Nós estamos aqui no Serviço da Junta Militar no município de Sapezal para falar de uma mudança, exatamente, gente, mudanças no seu RG. Você que tinha os números do seu RG na sua carteira de identificação, mudou, hein? Mudou, eu acredito, eu até para melhor. Fernandes, o que nós podemos falar sobre essa mudança do RG, juntamente com o CPF? É, conforme determinação aí da Polícia Técnica do Mato Grosso, a Politec, e já seguindo uma lei que foi lançada o ano passado pelo ex-presidente Bolsonaro, a identidade que for emitida agora vai ser o número do CPF do cidadão ou da cidadã. Não existirá mais aquela numeração diversificada. Mato Grosso tinha um número, Mato Grosso do Sul, outro número, Rondônia, outro número. Então, passa a ser o CPF, o número da RG. Para tanto, nós teremos que seguir algumas determinações da Politec. O atendimento aqui no posto de identificação e em todo o estado do Mato Grosso, foi solicitado que fosse reduzido em 50% os atendimentos que a gente está fazendo. Do dia 1º até o dia 12 de fevereiro, a gente vai fazer, só que a gente vai poder fazer só 50% do que a gente atendia. Do dia 12 de fevereiro até início de março, os trabalhos estarão interrompidos em todo o estado do Mato Grosso para a implantação do sistema novo da emissão do RG e para treinamento dos atendentes de postos de identificação e da própria Politec de Cuiabá. Então, compareçam aqui na Junta de Serviço Militar, no posto de identificação, trazendo a sua certidão de nascimento ou casamento original. Não pode estar da unificada, tem que estar perfeito. CPF e comprovante de residência. Nós estaremos fazendo a identidade ainda no modelo antigo. O novo modelo será implantado a partir de março. O RG, vamos dizer, o antigo ou o velho, até quando vai valer? Então, está ocorrendo uma divergência muito grande, porque as pessoas esqueceram da sua identidade. Estão usando o CNH como comprovante de identificação. No momento que esse documento for exigido, a apresentação, ele tem que estar com menos de 10 anos da sua emissão. Se a sua identidade foi feita em 2012, 2013, ela já está com 10 anos. Então, tem que ser feita uma nova. Essas que estão sendo feitas hoje, com o modelo antigo, ainda, a numeração do Mato Grosso, normal, vão valer 10 anos também. E as que foram emitidas no novo modelo, com o número do CPF, também, valerão por 10 anos. Então, é importante as pessoas virem, conversarem e receberem todo tipo de explicação, não é, Fernando? Isso, é o que eu sempre ressalto. Não usem CNH, não usem só a CNH como identidade. Procurem renovar sua identidade, porque ela continua valendo como identificação civil. Se a polícia, uma autoridade policial solicitar a identidade, ela tem que estar com menos de 10 anos da emissão. Até para você solicitar passaporte na Polícia Federal, eles não aceitam com mais de 10 anos de emissão. Para você entrar nos países do Mercosul, tem que estar com a identidade com menos de 10 anos. Não aceita CNH, tem que ser identidade civil. Não aceita CNH, tem que estar com menos de 10 anos.